É possível fazer ovo no micro-ondas? Nós vamos precisar somente de manteiga e margarina, o que você costuma usar, um pouquinho de sal, ovo e um recipiente para colocar. Pode ser um copo de vidro desse bem simplão aqui, que é o mais comum. Um prato, qualquer coisa que possa ir no micro-ondas. Vamos colocar a manteiga ou a margarina no recipiente e levar 10 segundinhos no micro-ondas para derreter. Vai espalhar no recipiente para untar. Colocar o ovo. Micro-furo, fazer um furinho assim, só uma furada na gema. Para quem gosta de gema mole, já está bom. Para quem gosta mais bem passagem, enfim, é ao gosto do freguês. Cada um gosta de um jeito. Vai colocando devagar, vai colocando a cada 10 segundos, vai colocando a cada 5 segundos até você conhecer o seu furo. Pode estourar e vai sujar o seu micro-ondas inteiro. Já sabia dessa? Comenta aí, se inscreve, curte, compartilha.